E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Nayara, esse é o canal Dignidade Não Cabe Aqui e hoje eu vim trazer mais um vídeo do mês do gigante da ficção científica eu vou colocar aqui embaixo o vídeo de apresentação desse projeto mas de modo breve eu aviso que neste mês de abril eu só vou ler ficção científica eu escolhi cinco autores, cinco grandes autores da ficção científica para representar esse gênero e mostrar que ele não tem nada de escapista nada de superficial, nada de mentiroso por que eu estou falando isso? No vídeo de apresentação eu explico o porquê e como surgiu esse projeto mas vamos falar do livro de hoje, que foi o segundo gigante que eu li nesse mês e que é um cara incrível e que trouxe um livro que eu não esperava que fosse tão surpreendente eu estou falando de Arthur C. Clarke e o livro 2001 no Oceano Espaço nessa edição maravilhosa da Aleph, aliás todos os livros desse mês são da editora Aleph que é parceira do canal e do blog essa edição maravilhosa é uma edição especial, onde vocês podem ver essa caixinha aqui e quando você tira essa espécie de caixa, você tem o monolito, essa placa preta que é a base da história desse livro então quando você lê a história você vai entender por que a Aleph escolheu esta apresentação para o livro que eu achei simplesmente genial vale dizer que toda vez que eu levava esse livro para a rua e começava a ler as pessoas ficavam super curiosas porque ele não tem título, ele não tem nada, nada que indique do que trata o livro então se a pessoa não conhece essa edição especial, ela fica extremamente curiosa querendo saber que livro é esse, tudo preto, até as bordas são pretas também, não tem nenhuma cor e que história é essa que traz aqui dentro eu nunca tinha lido nada de Clarke, esse foi o primeiro livro dele e uma coisa que eu achei interessante é que nessa edição existe um prefácio a edição brasileira em que é contado como é que esse livro foi construído a gente descobre uma coisa fascinante, de que esse livro foi escrito simultaneamente ao roteiro do filme de Kubrick Kubrick e Clarke trabalharam juntos e só isso já seria muito chique por si só se a gente não soubesse ainda e que além deles conversarem e trabalharem juntos para escrever esse livro e para fazer o roteiro de 2001, o filme, eles ainda ligavam de vez em quando para Asimov para ter algumas sugestões, então isso que é ostentação minha gente é você juntar Kubrick e Clarke e ainda ter uma ligação telefônica para conversar sobre coisinhas do dia a dia com Asimov mas vamos falar da história Clarke quando começou a escrever esse livro, queria criar uma história de grandeza mítica esse é exatamente o termo que é utilizado aqui no prefácio e depois de ler esse livro eu tive certeza de que ele conseguiu fazer isso porque a sensação que eu tinha quando ia ler esse livro, especialmente a primeira parte e a última parte é de que era uma coisa diferente, não era uma ficção científica como qualquer outra não desmerecidas demais, é claro mas que era uma coisa diferente, era uma coisa mais grandiosa, era uma coisa que com certeza ia atravessar o tempo e aí eu fiquei pensando de que modo ia contar essa história para vocês sem dar spoiler, sem matar a surpresa da história que é maravilhosa e aí o que eu decidi fazer? eu peguei as seis partes em que o livro é dividido e vou apresentar de modo muito rápido para vocês de que trata cada uma delas e eu espero que assim vocês entendam de modo geral do que é que trata de 2001 então como eu falei, o livro é dividido em seis partes a primeira parte que é Noite Primitiva, para mim é a parte mais bonita do livro eu li essa parte três vezes e sem contar a primeira vez que eu li o livro, na segunda parte eu li três vezes aí você não dizia, ai Nayara, que coisa maluca você está com toque de ficar relendo capítulos não gente, é porque é um negócio tão bonito é um negócio tão emocionante eu realmente fiquei emocionada com essa primeira parte é a parte em que o Clark nos apresenta o monolito essa coisa estranha e nos apresenta os homens macacos como é que esses homens macacos circulavam na Terra que cenário físico era esse que existia na Terra na época e como é que esses homens macacos viam o mundo com esses olhos primitivos e como é que eles encontraram esse monolito ou mais especificamente, como é que o monolito encontrou esses homens macacos nessa Noite Primitiva, ele fala ele traz o personagem Aquele que Vigia a Lua e só por isso esse capítulo já é incrível olha o nome do personagem, Aquele que Vigia a Lua que é um dos homens macacos que serve para representar esse homem primitivo essa potência de homem, nem homem primitivo ainda a potencialidade de homo sapiens, digamos assim e o que ele via desse mundo primitivo através da figura daquele que Vigia a Lua ele mostra o nascimento da ansiedade da tristeza, da angústia da sensação de inconformidade de não lugar desse ser humano essa eterna falta que o ser humano tem que leva ele a buscar coisas para o bem ou para o mal ele mostra de forma linda nesse início através daquele que Vigia a Lua aí nesse primeiro capítulo Clark traz uma coisa genial e que fez a minha ficha cair de uma forma que eu não pude deixar de rir porque é uma coisa óbvia mas justamente por ser óbvia eu precisei ser lembrada por Clark ele diz que o ser humano os homens macacos nesse período não falavam eles eram extremamente ainda eram muito mais macacos do que homens eles eram uma potência de humanidade ainda e eles não tinham conquistado a vitória sobre o tempo que é a fala e aí eu finalmente me dei conta de que realmente assim o homem é o único animal que tem passado o presente e o futuro todos os outros animais como ele diz aqui tem apenas o presente porque eles não tem uma forma de registrar esses acontecimentos e levar isso de uma geração pra outra então o homem através da fala vence o tempo vence o tempo no sentido de que ele pode flutuar fazer flutuar essas memórias entre o ontem o hoje e o amanhã então como não achar isso lindo né depois falam que a questão científica é mentirada como é que pode Brasil? e o capítulo 2 se chama AMT-1 AMT-1 é um termo abreviado que fala sobre uma anomalia magnética que passa a ser identificada pelos cientistas espaciais nos radares dos cientistas aparece uma anomalia magnética nada do que eles conhecem justifica essa anomalia então o que eles podem fazer é montar uma missão e ir pra lua descobrir o que está acontecendo porque essa anomalia magnética é identificada em uma das crateras da lua que se chama Taiko da ICT do AMT-1 quem é enviado pra essa missão extremamente perigosa e importante é o Haywood Floyd que é um cientista terráqueo que vai pra lua sem poder dizer pro mundo qual é a missão dele de verdade porque eles não querem apavorar a humanidade sempre aquela história do governo encobrindo as coisas a gente sabe desse clichê e ele vai pra lá pra descobrir que anomalia magnética é essa em Taiko um ponto importante a destacar no capítulo 2 que é o AMT-1 é que através da figura de Floyd e a interação dele com uma garotinha filha de um outro cientista garotinha essa que não nasceu na Terra mas já no espaço na estação espacial na Lua a gente observa uma sensação de desesperança em relação à Terra a Terra é vista como um lugar ruim um lugar que não presta mais e por isso pode ser abandonado o caminho agora são outros lugares é a Lua outros planetas toda a imensidão que está à disposição da humanidade o capítulo 3 que se chama Entre Planetas é aquele em que nós teremos apresentados a famosa nave Discovery e sua tripulação que é composta por Bauman e Paul os dois cientistas que estão acordados e se revezando a cada 12 horas nessa missão e mais três cientistas que estão hibernando portanto sabemos apenas o nome deles e as suas funções essas cinco pessoas estão indo numa missão para Saturno a fim de é uma espécie de missão exploratória eles precisam ir lá em Saturno conhecer esse lugar e trazer informações para que outras missões possam ir aos poucos desvendendo esses mistérios do universo o capítulo 3 foi o que teve a narrativa mais lenta porque é muito detalhista o Clark aí mostra mesmo que ele é um escritor de ficção científica hard porque ele descreve a missão ele descreve a discovery ele descreve o funcionamento da nave o objetivo entre aspas da missão a forma de manutenção da hibernação dos cientistas a formação dos cientistas que estão acordados então Clark vai destrinchar bem detalhadamente toda do que consiste em que consiste uma missão espacial mas tenha paciência porque vem coisa boa e mesmo assim ele não detalha de forma chata não sai um pouco mais jovem e aí a gente chega finalmente na quarta parte do livro que é abismo e que não poderia ter outro nome e vai nos apresentar talvez o computador mais famoso da história da literatura que é o Raul 9000 e aí a gente pensa por que Clark dedicou todo um capítulo chamado de abismo para falar sobre um computador o que ele tem de tão interessante tem muita coisa primeiro porque ele faz uma discussão sensacional e de forma bem sutil entre homem versus máquina a capacidade de cada um a autonomia de cada um esse poder de controle de cada um e ele faz uma coisa que eu achei genial que é discutir a psicologia da máquina ele vai discutir dilemas morais dilemas éticos eu diria com os quais Raul vai se confrontar vocês já imaginaram que é um cara discutindo o dilema moral de uma máquina de um computador é um negócio sensacional e você até esquece que Raul não é uma pessoa então a gente pode ver a partir daí que a fronteira entre homem e máquina é muito mais tínua do que a gente imagina nesse capítulo 4 a gente também descobre uma coisa muito importante que talvez o objetivo da missão que foi apresentada até agora não seja o objetivo real da missão fica a dica o capítulo 5 se chama As Luas de Saturno e esse capítulo tem um personagem só que é o Bauman e vocês vão descobrir porque que é o Bauman o único personagem desse capítulo e é um capítulo também mais arrastado mais arrastado ainda do que o capítulo 4 foi o único capítulo em que eu sofri um pouquinho porque eu tava muito ansiosa pra saber o que ia acontecer mas não é um capítulo mal escrito longe disso porque eu acho que Clarke não consegue escrever nenhuma lista de mercado não conseguia né eu acho que Clarke não conseguia nem escrever uma lista de mercado ruim acho que tudo que eu escrevo tem sido muito bom porque você vê o toque do gênio nesse texto em qualquer parte que você leia mas é um capítulo muito mais denso muito mais pesado e eu acho que foi até proposital porque a atmosfera que circunda Bauman nesse momento é muito difícil e a gente sente isso na leitura pra gente também é difícil acompanhar essa leitura nesse capítulo 5 nessa parte 5 e a gente chega finalmente na parte 6 que é a parte de fechamento do livro que retoma a grandeza mítica lá do começo da noite primitiva e que se chama Através do Portal das Estrelas e assim como a gente tem um nome lindo no início da noite primitiva a gente tem um nome lindo no final Através do Portal das Estrelas a gente tem algumas metáforas muito bonitas também uma delas é Fazendeiros de Estrelas esse é um capítulo que eu não sofri pela tensão pela angústia mas eu sofri porque ele tem é o capítulo que tem conceitos mais abstratos é o capítulo mais abstrato de todo o livro e é justamente ele só põe ele é extremamente oposto ao primeiro capítulo enquanto o primeiro capítulo é muito mais concreto muito mais pé no chão e você entende muito melhor é muito mais próximo da gente o capítulo 6 é a viagem pura mas viagem pura no bom sentido porque ele extrapola aqui os limites do talvez da ciência hard ele é mais místico ele é mais solto aqui nesse final e dá um fechamento incrível para esse livro embora eu não saiba se eu entendi o que eu acho que eu entendi foi um final meio admirável mundo novo não foi uma coisa mais chave de Assis mas foi um final mais como é que eu posso dizer como poderia dizer esotérico digamos assim eu não esperava encontrar tanta beleza quanto eu encontrei neste livro talvez porque não tivesse um resquíciozinho de preconceito em relação à ficção científica mesmo amando esse gênero porque às vezes por achar que esse autor é um autor da Golden Age a era de ouro da ficção científica um autor que trabalha uma ficção científica muito mais hard muito mais tecnológica muito mais científica mesmo como o nome já diz do que a ficção científica mais soft como Philip K. Dick como Ursula Le Guin e o próprio Bradbury e eu vou explicar isso um pouquinho melhor num outro vídeo que eu falar dos gêneros e temas da ficção científica então por achar que esse autor aqui faz parte da ficção científica hard eu não esperava que ele trouxesse uma história com tanta poesia com tanta sensibilidade a história começa muito falando de sobrevivência falando de tudo aquilo que o homem precisa fazer desde o começo dos tempos para se manter vivo para sobreviver mas à medida que a história vai caminhando essa necessidade de sobreviver vai perdendo força vai perdendo importância eu diria para um diante da perplexidade da imensidão desse universo e Clark fez isso de uma forma linda aqui lembrando que a gente não é muita coisa a mais do que um grãozinho nesse universo gigante é isso esse foi o segundo gigante do mês do gigante da ficção científica achei uma leitura sensacional é um livro pequeno um livro de leitura rápida apesar de ter alguns capítulos mais lentos talvez seja um livro que assuste muita gente pelo peso que ele tem tanto filme quanto livro mas não é um livro difícil tem uma narrativa muito gostosa muito acessível mesmo para quem não tem costume de ler ficção científica não é um livro difícil de você ter contato pela primeira vez é isso se você gostou do vídeo clica aqui embaixo no gostei ajuda a me motivar ajuda a divulgar o canal gostaria muito que vocês continuassem acompanhando o mês do gigante da ficção científica essas técnicas eu leio assim vizinhos me pediram de gravar antes e colocar aqui para vocês mas eu espero sinceramente que os próximos saiam nos finais de semana como aconteceu com o primeiro vídeo mas tem mais três livros para ler eu estou lendo A Mão Esquerda da Escuridão da Ursula Le Guin e claro que eu não vou dizer para vocês o que eu estou achando disso mas quem me segue no Instagram já tem alguma ideia de o que eu estou achando tem ainda Neuromancer do William Gibson e eu vou ter que escolher um livro para substituir o Valles do Philip K. Dick ainda não sei se você tiver alguma sugestão que quiser colocar aqui embaixo um livro de substituição ao Philip K. Dick pode ficar à vontade aliás se você quiser me dar um oi dar alguma sugestão comentar dizer o que achou se gostou se não gostou ou apenas colocar uma carinha sorridente esse é seu espaço de interação um beijo e até mais tchau